E S2, oferecimento, sorvetes paletitas, experimente Banoffi. 7 horas 20 minutos, muito boa noite pra você, estamos chegando aqui com o S2 desse sábado, que tem os seguintes destaques, alerta, infecções simples, precisam de atenção e também cuidados, um pai perdeu um filho que não tratou direito uma inflamação no ouvido, aí o caso acabou complicando. Acidente com morte na BR-262, carro e caminhão bateram de frente, uma pessoa morreu na hora e duas pessoas ficaram feridas. Polícia confirma que sangue encontrado em carro apreendido em Soiretama é humano e que vai fazer o teste de DNA com as amostras de sangue das famílias dos três adolescentes desaparecidos. Começou mais uma semana de campanha pra ampliar a cobertura vacinal, principalmente das crianças e também adolescentes. E tem interdição total para a entrega amanhã das obras de alargamento das pistas e da ciclovia da terceira ponte. É agora no S2. A obra de alargamento das pistas da terceira ponte será entregue amanhã. A ciclovia também, claro, por isso atenção aí aos motoristas e também passageiros, porque vai ter interdição e mudança no trânsito, viu? Quem tem as informações é o Paulo Ricardo Sobral. Boa noite, Paulo. Boa noite.